Música Lino balançou e tocou, Capita pro gol! De Rodrigo, do Capita! Pra fazer o primeiro do jogo Pra perna direita e aí pra finalizar é com ele mesmo É um chute seco ali no canto direito do Nicolas 1x0 pra equipe do Magnus Vem o Magnus querendo mais! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Pepita! Lirado, hein? Foi o meu diretor aqui que passou Vem aqui anotado 1, 2! Olha aí o Magnus! GOOOOOOOL! Ricardinho! É... se tranquilizar Outra vez a batida e agora o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Cauê! William 19 aqui ó Tá curtindo com a gente também Tá fora do gol Será que tem mais um? GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 1.400 gente Vai lá! Segue o arroba pauliamada4 no Twitter Nicolas saiu errado, Ernesto dominou Pra fazer mais um! GOOOOOOOL! 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 Faz mais um para o time de Sorocaba. Souza, marcação do Pepita, roubo na bola. Segunda arbitragem, segue aí. E agora tem o Pepita, tem a chance de mais um. Rolou, olha o gol! Gol! Charuto! Tende um pouco mais, espera as movimentações. Passe naquele ponto à frente, chega o Magnus para fazer mais um! Gol! Gol! Genaro! É do Magnus! Aproximando dos últimos dois minutinhos do jogo. Cavada, Carlinhos, bate! Gol! Do Magnus! Acho que, não sei se o Vitinho caiu lá na flaca, né? Que o... Olha o Elisandro tirou! E batendo para mais um... Gol! Do Magnus!